O que é técnico por competência? Técnico por competência é aquele profissional que já tem uma experiência na área de dois anos. Isso mesmo, esse profissional tem, de repente, uma experiência na área de elétrica como eletricista de manutenção, está registrado na sua carteira, trabalhou vários anos ali, uns dois anos como eletricista de manutenção, tem o ensino médio completo, e esse profissional, ele se torna técnico por competência porque ele não precisou cursar o curso regular de um ano e meio de técnico. Ele aproveitou da lei 9.394, artigo 41, que permite que ele seja técnico, seja reconhecido como técnico. Isso é ser técnico por competência, porque você já tem experiência. Se você quer saber mais, fique no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, vou deixar o meu número do meu WhatsApp e também da minha equipe. Um abraço, até mais.